Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, o que todo mundo queria finalmente vazou, rapaziada O passe de batalha, todos os personagens e armas, mano Tá muito insano, mano, essa Season 9 eu sabia que ia ser foda, rapaziada Primeiro vamos começar com os personagens, tem 4, mano Mano, vou falar dos 3 novos, rapaziada Primeiro tamo o Res 9, fodão, mano O Res 9 finalmente chegou Mano, Hitz Tofen, Dr. Hitz Tofen do modo Zombies Meu Deus do céu, já é 2 do Zombies seguido, rapaziada Os Zombies vai chegar ou na 9 ou na 10, eu tenho certeza absoluta, rapaziada E o último, se eu não me engano, é o Nikito Não confirmo, mas se eu não me engano é o Nikito Como eu disse, a Vivian não ia vir no passe e não veio Temos também aqui a arma que ele tá segurando, a Kar98 Temos também, vamos ganhar os capacetes da Segunda Guerra Mundial Pra colocar na arma Temos uma bolsa nova Temos um banner Temos uma fotinha Temos armas novas, rapaziada E a nova do turret Aqui foi pra mostrar ela, Kar98, mano Ela tá aí, se eu não me engano é ela Quase certeza absoluta, tá linda, top Vai ser a recompensa, leva os 50 Eu vou usar esse passe e gravar pra nós Rapaziada, tá aqui as armas também Tem mais duas, mano Cara, eu não sei que armas são essas Eu peço desculpa, perdão, se vocês souberem, cara Eu não sei se vai ser uma skin pra RAM, uma skin pra PDW Não sei, eu não desconheço, mano, que armas são essas Pra mim são armas antigas, infelizmente, realmente não sei Mas o que a gente pode reparar, mano Tá vendo que tem aqueles soldadinhos? Aqui tem aqueles soldadinhos pra colocar na arma Aqui tem um capacete Aqui dá pra ver claramente que são armas novas Tem mais foto, cara Aqui o Guitão traz tudo Aqui tá os quatro, mano Isso aqui é certeza absoluta Segunda Guerra tá aqui os quatro Novamente Ritstofen, Res9 E... Qual o nome dele? Nikito, rapaziada Eu acho que é o Nikito Se não for, peço perdão Outro aí, todo mundo tá cansado aí de saber E é isso, rapaziada Uma notícia, mano Bem rápido aí pra vocês, mano Isso aqui é, com certeza A fonte é da gringa Fidelidma, mano Que top, mano Agradecer os Ikada Games também que me passou, mano Cara Foda demais, mano Que armas serão essas, mano Que arma que é essa aqui Embaixo é M16 Em cima pode ser uma skin para arte Com arma nova Que agora eles estão querendo pegar as armas antigas E colocar de skin Uma arma nova com skin de arma antiga É isso que eu tô achando estranho Ali embaixo tem mais duas armas Eu não sei mesmo, rapaziada Não sei Deixa nos comentários que vocês sabem tudo E é isso Então esse foi o vazamento de hoje, rapaziada Acho que é o maior vazamento Todo mundo queria saber Todos os itens do passe aí Então tá aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Bem rápido, mano Então é isso Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu Se você não assistiu Se inscreva no canal Deixa like Manda pros amigos Esse vídeo aqui tem que bobar muito Eu quero mil likes nesse vídeo Que eu sei que esse vídeo tem esse potencial Então eu vou pedir a vocês Então é isso Tamo junto Abraço do burguês E é nóis Valeu Tchau Tchau Tchau